Meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Então, roda a vieita! Bom, meus amores, eu esqueci de gravar a entrada pra vocês e eu tô fazendo hoje, agora, viu? Eu já fiz o vídeo já de manhã e eu esqueci de fazer a entrada. Então, meus amores, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sino pra perder nenhuma notificação, compartilhe esse vídeo com amigo e família e deixe um comentário aqui se você gostou, se você não gostou do vídeo. Então, meus amores, vou estar deixando o meu Instagram passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar também, viu? E acompanhar as fotos que eu posto lá. Eu não falo muito, mas eu posto muita foto, viu? E vídeo também. Então é isso, meus amores. Fim de papo e vamos pro vídeo. Bom, meus amores, já cuidei, já tomei meu banho, tomei meu café, né? Já tô aqui prontinha. Já tô com a máscara e também tô com essa bolsona aqui, gente. Que tô levando maquiagem. E... Deixa eu tirar aqui, né? Que eu ainda tô em casa. E tô levando maquiagem e um sapato e uma sandália, uma percata. Porque de lá de cima eu vou numa loja, né? Tirar algumas fotos. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tá no cabelo, gente. Uma relacinha, ó. Deixa ele amarrado porque é solto, meu Deus do céu. E assusta todo mundo da rua. Então é isso, meus amores. Já vou lá em cima, viu? Se me der, assim... Se não me der vergonha, eu quero pra vocês lá em cima, viu? Um pouquinho. Então eu vou lá. Eu vou mais na chuva, gente. Porque tá chovendo. Assim, né? Tá subiscando, né? Porque eu tô que ter vergonha na cara e comprar uma sobrinha pra mim. Aí... Tô um pouquinho atrasada, né? Porque minha amiga já tá me esperando. E tô esperando este a mais. Oi, meus amores. Voltando aqui, viu? Voltei maquiada, né? Porque eu ia gravar um vídeo pra vocês. Provando os lookinhos lá na loja. Eu ia ser a modelo da loja. Mas nesse momento não foi. A gente deixou pra outro dia. Porque estava chovendo. E a gente queria tirar foto na frente da loja. Mas estava chovendo, né? Mas deixou pro outro dia. E no outro dia eu gravo pra vocês. Ok? Agora eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei. E não foi muita coisa. Foi algumas coisas que eu tava precisando mesmo. E também, gente, eu ia gravar pra vocês lá em cima, né? Mas fiquei com vergonha. Porque hoje é sábado e tava cheio de gente na rua. Eu sou uma pessoa vergonhosa, viu? Mas vou mostrar algumas coisas pra vocês, gente. Essas coisas que eu comprei. Deu 100 reais. Misericórdia. Tá caro as coisas, viu? Ó. E aqui tá a notinha do mercado. Sem conto. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é... Essa é a hidratação aqui. Ela é da Origi. Ela também é boa. É igual da Scala. Eu amo as duas, viu? E ela foi 8 reais e... Vou dizendo aqui, deixa eu ver aqui. De qual, não sei não. Foi 8 reais e 41 centavos. Ela é boa. Cheirosa e tem uma constante quase bom, né? É minha mole e minha durinha. Bom, e agora... Cadê? Vou mostrar o kit, né? De hidratação... Opa! De... De shampoo e cocinador. Da Novex, né? A minha amiga que mandou eu provar. E eu peguei pra provar. E ela foi... Ela foi 14 reais e 89 centavos. Tô olhando aqui os preços, viu, gente? Porque de qual, não sei não. Aí eu vou tá provando essa hidratação. Bom, gente. E agora eu vou tá, né? Mostrando um... De cabelo foi isso só, gente. O de cabelo foi isso. Não... E eu comprei essa escor... Essa... Esse pente aqui, né? Pra pentear meu cabelo. Porque o meu já tá velhinho já. Aí eu comprei... Essa grondona aqui. Ela foi nove reais e um pouquinho. Nove reais e 32 centavos. Aí eu comprei esse alicate aqui. Que eu tava precisando muito, né? Que eu tava usando da minha mãe. Aí eu comprei... É dessa corzinha aqui, rosa. E veio com... Essa espátula aqui. Ela custou... Nove reais e 24 centavos. Esse leite rosa. Do pequenininho. Porque eu não uso muito, não. Só pra tirar a make. E dar uma limpada no rosto. Ela custou... Deixa eu ver aqui, viu, gente? Dois reais e 78 centavos. É da pequenininha. Também comprei... Um perfume no mercado, gente. Primeira vez que eu compro um perfume no mercado. Porque é assim, gente. Eu não vou colocar, né? Perfume caro em casa. Pra ficar em casa, não, né? Eu só uso perfume caro pra sair pra algum lugar, né? Pra alguma festa. Ou pra lá pra cima. Se eu andar com o meu boy. Ou até ficar com o boy. Boto um perfume cheiroso. Aí eu comprei esse pebinho aqui. Pra usar em casa. Pra ficar em casa mesmo. E pra dormir. Ele custou... Acho que foi 14 reais. Se eu não me engano. Foi. 14 reais e 89 centavos. Não. 14 reais e 10 centavos. E comprei o álcool. O álcool 70. Pra colocar... Pra botar na mão, nos pés. E também pra levar pra academia, né? Porque lá eu tava usando a academia. Botando lá na máquina. E custou... 9 reais e 32 centavos, gente. Aí agora... Comprei também... Uma escova de dente. Porque o meu já tá velho. Aí eu comprei um. E custou 5 reais e 77 centavos. Aí comprei... Um estojo. Hoje eu não ia mostrar isso, não. Eu não ia mostrar isso, não. Minha amiga colocou aqui pra eu mostrar. Deixa eu ver quanto custou isso aqui. E nem tinha nem o preço lá. Eu só fui pegando e colocando lá. Deixa eu ver. 3 reais e 60 centavos. 3 reais e 60 centavos. Esse estojo caro da água. Meu Deus. Minha amiga tá aqui do lado, meu gente. Aí eu tô rindo. Pronto, gente. De mercado só foi isso. E deu... Deu 75 reais e 77 centavos. Tá caro, viu? Tá muito caro. Bom. Eu entrei também numa loja lá, né? Com minha amiga. Que ela inventou entrar na loja de maquiagem. Eu tava sem nenhum... Sem nenhum dinheiro mais no bolso. Que... Ela foi lá, entrou. Ela comprou as coisas dela lá. E eu também comprei, viu, gente? Eu comprei um anel que eu tava precisando, gente. Que eu não tenho um anel, não. Aí eu comprei um anel aqui, ó. 5 conto. Foi o que eu tinha no bolso. Bom, gente. Foi assim. Eu ainda comprei algumas coisinhas, né? Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu contar essa história pra vocês. Eu pensei que eu tava com mais dinheiro, né? Do bolso. Eu tava com... Eu tava pensando que eu tava com 24 reais ou mais, né? Porque eu fui no mercado com 100. Aí as coisas deu 70 e pouco reais. Aí sobrou 24 reais e 25 centavos. Aí eu tinha comprado um negócio antes de entrar nessa loja. Aí eu fui pegando as coisas e colocando no balcão. Eu pensei... Eu tava pegando os valores bem pequenininhos, né? De 2, de 3, de 4. Aí eu peguei uns 3 negócios. Aí quando eu mandei a mãe fazer a conta, aí deu 20 e pouco reais. Aí eu fui, né? Fui na... Na bolsa. Porque eu tava com a bolsa doada. Aí eu fui na bolsa. Aí eu... Ô, amiga! Eu não tava com 20 reais de pouco. Deu da minha bolsa. Deu da minha bolsa. Aí eu fiquei procurando, procurando, procurando. Eu falei, será que eu perdi? 20 reais. Aí depois que eu olhei pro lado, eu tinha comprado uma bacia. Depois eu mostro pra vocês. Uma bacia pra casa. Porque lá em casa tá pensando em uma bacia de lavar roupa. Aí eu fui, misericórdia, que vergonha. Eu fiquei, que vergonha. Tava só com 4 reais, gente. 4 reais da bolsa. E eu peguei um tweet de alguma coisa. Aí minha amiga veio. Se eu tivesse mais cara, tu levou. Aí, gente, foi muito engraçado. Aí eu fui, olha, eu só quero só um anel. Que... Não, eu só tava com 5 reais da bolsa. Aí só deu pra esse anel aqui, gente. Esse anel aqui. Mas é lindo, né? Eu saí, né? Com o negocinho da loja, né? Eu não saí com a mão vazia, não. E também... Eu ganhei esses brincão, gente. Esses brincão aqui da minha amiga. Olha, que chique. Ela viu eu tirando só uma... Eu brincando, gente. Ela me deu esse brincão aqui. É pra gente tirar foto, vídeo. Porque a gente faz vídeo no Instagram. Eu, assim, né? Eu faço vídeo no Instagram. E ela grava, edita, né? Porque aquela menina ali, viu? Eu tenho inveja dela. Ela tá aqui... Eu tô morrendo de vergonha gravando perto dela. Tá aí? A gente é quase uma irmã e eu morro de vergonha. Aí ela mudou escolher um negócio pra mim. Eu escolhi um brinco pequeno. Ela fez... Não, cara. Esse não. Leva esse grandão aqui. Que dá pra fazer vídeo no Instagram. Aí ela me deu esse brincão aqui, né? Eu amei, amei, amei. Aí na loja, né? Mas na madaria eu comprei duas meias. Duas meias porque eu estou precisando muito. Assim, não, né? Porque eu tinha comprado quatro meias já, né? Mas é pra ir pra academia. Aí eu comprei essa meiona aqui grande, né? Pra usar à noite pra dormir, gente. Por quê? Tá um frio aqui na minha cidade, né? Chovendo muito. Misericórdia. Daí eu comprei essas duas meias aqui. Aí. Última coisa, né? Menos importante foi essa bacia. Essa bacia aqui, gente. Enorme. Pra lavar roupa em casa. Por quê? Misericórdia. A bacia de casa quebrou. Aí foi isso aqui, gente. Essa bacia aqui eu pensei que era 11 reais. Quando eu cheguei no balcão pra pagar, o homem disse que era 14. Aí eu deixei pra lá, né? Porque eu pensei que ia diminuir, mas eu comprei mais coisa pra mim. O tal de pobre sofre. Viu, gente? Então, meus amores. Essa aqui foi minha última comprinha. Se vocês gostaram, né? Desse vídeo maluco que eu fiz aqui pra vocês. Então, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E compartilhe esse vídeo com amigo e família. Meus amores. Que eu vou estar muito feliz se chegar mais gente aqui no meu canal. E eu vou deixar meu Instagram aqui passando. Pra vocês lá me seguirem também. Então, meus amores. O vídeo foi esse, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.